Valendo o que? Vamos apostar? Se apresenta para o rapaziada de novo aí Você ficou meio tímido na primeira Sou o rei do cavaco Junto É Eu mesmo Quanto você tem? Fala aí Oito Tá me alcançando já, tá quase lá Tá quase bem branco Tá bom eu, cabelo branco Vamos lá, Valendo então Quatro por quatro, mete a mão aí No banjo Acabei de passar a musiquinha para ele aí Ele tá pegando aí, tá memorizando Quer olhar as mãos, não precisa, já decorou mais ou menos Decorei já Então vai lá, vamos ver É isso aí, vou fazer uma meia hora de samba que coisa sai né Três, quatro Isso Também tem uma Isso Vai 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 Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Tô vendo você encontrar o nosso caminho Das coisas que eu te amei mesmo sem ter Agora levanta a mão por alto Isso, pronto. Agora, valendo? Então, 3, 4 Dessa vez te peguei de jeito Imagina que eu tenho com você Fica aqui dentro do meu peito Meu coração eu vou te perder Vou te dar com o meu carinho Com pra você se apaixonar Tem que viver com você, beijinho Beleza, bebê. Foi aprovado. Agora, Fá maior. Vamos ver. Quantos anos de Fá maior? Quanto tempo? 2 por 4. Ah, já tá ligeiro. Agora vamos perguntar, né? Agora já sabe o que é 2 por 4 e 4 por 4 Primeira aula vamos fazer isso aí Vai lá, 3, 4 Vai lá, vai lá Vai rápido, mete a mão Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ela nunca sei que sambar Fique de barra, vem cá Deixa essa roda guiar Teu barco já vai lá, vem cá Tá batendo Eu Agora yah Agora mais rápido que você puder Vai lá, vai lá E Subir com a cabeça, subir com o saco Vai lá, vai lá 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 Pode, devagarzinho Devagarzinho Um pouquinho, olha, ela tá com o lado, né? Vamos jogar de batida, ele vai. Isso, vai. O Abá, iluminando os pensamentos dela, Falar pra ela que sem ela não vivo, E ver se ela deu o pior castigo, Vai dizer que se ela for... Já conhecia essa música aí, já sabia tocar ou não? Não, eu só ouvi falar também, não sabia tocar não. Certo, agora o que você vai mandar aí? Alguma coisa que você toca aí por aí, vamos ver. Lembra de alguma ou não? Precisei de roupa nova. Ah, quero ver. É como você cantou, sabe? Vai sim, vai lá, vai lá. Três, quatro. Precisei de roupa nova, Ele vai, De roupa nova, Paca de salário, Tô filando, Seu bagarraba, Você fez o creme de arado, Nosso caso foi pra cova e a roupa boa, Nosso caso foi pra cova e a roupa boa, Tá esperto. É isso aí, rapaziada. Vamos deixar ele ligeiro, né? É isso aí. Vem fazer a primeira aula aqui, demonstrativa aqui. Espero que tenha gostado aí. Vamos ver, né? Se não fica bom, né? O negócio aí, né? Gostou da aula? Gostou do banjo com o quê? Gostei de tudo. É isso aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto.